Hoje é dia da gente fazer uma trollagem Eu vou colar uma placa escrito Buzine pra ver peitos Isso aqui ó, o cartazinho Buzine pra ver peitos Mike Não é pra mim né E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada Hoje eu tô muito de boa Por que moleque? Hoje é dia da gente fazer uma trollagem Isso mesmo Hoje é dia da gente fazer uma trollagem E a trollagem de hoje vai ser uma trollagem muito louca Por que? Eu vou colar uma placa escrito Buzine pra ver peitos Atrás do carro da minha amiga Pra vocês entenderem como que isso vai funcionar Eu vou explicar Tem uma amiga minha que tá passando alguns dias aqui em Londrina E ela tá ficando aqui em casa E ela alugou um carro pra poder usar Enquanto ela tá aqui de viagem né mano Porque a Alanis, minha amiga Ela mora em Sorocaba Que é em outro estado Lá em São Paulo, tá ligado? E ela pegou esse carro pra poder usar Só que ela não espera Que eu vou trollar Eu vou sabotar o carro dela Literalmente Vem aqui Vocês vão entender do que eu tô falando Olha aí rapaziada O carro que a Alanis alugou É esse carro aqui E mano Eu vou colar a placa Mas bem aqui atrás mesmo Aqui assim Tá ligado? Eu vou colar bem aqui assim Ou no ouvido Mas eu acho que é melhor colar na traseira ali bem grande Eu tenho até uma cartolina no jeito já que eu comprei no passado pra fazer não sei o que Eu não lembro Só sei que eu tenho uma cartolina E eu já vou preparar a cartolina pra me colar Porque a Alanis tá lá no quarto dela Ela tá se arrumando E já já ela vai sair pra almoçar Que ela gosta de ir no restaurantezinho ali do shopping Todo dia ela vai nesse restaurante Então eu tenho que fazer isso agora Então vamos correr ali Pra pegar a cartolina E escrever buzine Pra ver peixes Maluco Esse vídeo vai ser Sério rapaziada Se vocês quiserem mais trollagem igual essa Vocês tem que se inscrever aqui no canal E deixar muito like Tá ligado? Vamos tentar bater aqui ó Cem mil likes Tá ligado? Cem mil likezinhos Será que você consegue mano? Vamos tentar Tá ligado? Cem mil Deixa eu pegar essa cartolina aqui Pra gente fazer a plaquinha logo Aí rapaziada Prontinho Fiz aqui ó O cartazinho Bruzine para ver peitos E aqui um durex né Pra colar lá no carro Vamos lá Vamos lá Antes que eu quero ver Eu tenho que ir quietinho Jack Quietinho Vamos Jack Quietinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Jack Vem Jack Não quer vir? Vem Jack Não, olha aqui O bicho vai pegar Vamos colar aqui Rapaziada Vamos começar a colar Viu Alan, ele não saiu lá do quarto não né? Não Não? Não Vou colar isso aqui Aí tem que soltar aqui Isso aqui Vamos mostrar esse negócio Ó, vai dar certinho Tá vindo do carro hein? Não é Vai dar certinho Não tem que soltar, não Não tem que soltar aqui Não tem que soltar o carro Não tem que soltar o carro Ficou grande pra caramba, os cartazes, maluco, na hora que ela sai da rua vai ser muito top, velho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar aqui a câmera, eu vou pedir pro câmera ir lá pra sala de edição também e vou pegar uma GoProzinha, e nessa GoProzinha eu vou lá falar com a Alanis e eu vou tentar ir junto com ela a hora que ela sair pra almoçar, vamos ver se ela vai deixar eu ir almoçar junto com ela, tá ligado? Eu acho que vai, porque a Alanis é bozinha, tá ligado? Mas ela não espera que eu vou junto só pra filmar a reação dela, na hora que ela sair na rua, ligado? Então, vamos lá, vamos fazer isso, porque agora o bicho vai pegar, agora, irmão, a buzina vai comer, cês ficam vendo? A placa tá instalada lá atrás, agora é a hora, mano, vai entrar em cena, gente. Olha aí, cachorro, não vamos entrar em cena, não, vamos entrar em cena, gente. E aí, gente, eu tô com a fome, se eu fosse comer lá no shopping e de repente eu ir com você. Tá falando que eu posso, me maquiando só pra mim. É? Aham. E aí, Jack? Hum, quer maquiar também? Não, eu posso com você? Porque o Onyx, onde eu tive que levar pra trocar a faixa de freio, eu não tô sem carro. Ah, não, vamos lá. Deu um pouquinho pra fazer companhia. Vamos, vamos. Mas cê tem juízo, né? Porque cês ficam alugada aí, pelo amor de Deus. Cês acham que eu não sei dirigir? Cês ficam alugada aí, que cê arrumou aí. Vou levar pra você na estrada, que foi legal. Então tá, então. Ó, então, a hora que cê terminara que cê arrumar aí, cê me chama. Beleza, já tô quase pronto. Beleza, então. Gente, cê tá aqui? Cê tá me chamando aqui? Cês tão me chamando aqui. 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 Pra na hora que a gente ir pro carro, sair da rua, mano. De eu filmar a cara dela. Mas cê ir lá nisso aí, então. É. Existiu, então? É. Fizer maquiagem, tá bom. Eu tô com medo de andar com cê nesse carrinho. Não sei se é o Zó, sabe? Cês tão me chamando aqui. 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 Boto a bicicleta. Cês tão me chamando lá. Tá com medo? Cês tão me chamando? Cês tão me chamando? Cês tão me chamando. Cês tão me chamando, mãe? ienne, Rosum. Só uma bomba. Cês tão me chamando aqui. Tomar, hein? Jesus do céu Jesus do céu mesmo Fica com medo não, Mike Nossa, eu só quero comer Nossa, tô com fome Tô fazendo alguma coisa de errado Tá Ficou Ficou Estou fazendo alguma coisa de errado Não sei Acho que nem era pra mim Você viu? Não era? Eu vi, mas acho que não era, né? Eu só quero saber da parte que ela vai comer Ah, eu também, mas... Ó, o ônibus, eu vou te contar Eu não lembro muito bem como era pra... O que que tá acontecendo? Ele entrou Mike Que isso? Mas tem alguém que me engana Mike Mike Não é pra mim, né? Hã? Acho que não é pra mim, né? Não sei Eu não tô fazendo nada de errado É, acho que não, né? Mas eu acho que não Ficou nervoso? É, pra cá, né? Você sabe, né? Pra cá, né? É Tá Aí, Mike Eu não tô fazendo nada de errado Olha, eu tô dando seta, entendeu? Olha lá Ah, não, gente Não, tá Não Mike, o que que você tá dando ritado? Eu não tô entendendo Mike Mike, pá Eu não sei O que que você tá... Meu Eu não tô entendendo nada Você tá fazendo alguma coisa de errado O que que eu tô fazendo de errado? Eu não sei Pra onde eu vi? Ah, eu tô na hora Trai buzinando Mike, eu tô nervosa O que que eu faço? Continua, vamos comer, caramba Mas o que que eu tô fazendo de errado? Eu não sei Sei que tá todo mundo buzinando Que loucura Que loucura mesmo Tô ficando desesperada Deus do céu Passa devagar no cabra-mola Aí Você viu o sinal que ele fez? Ele fez assim Ele fez Mas o que que tem? Eu não tô entendendo nada Ai, gente Zoado, né? Sim Deve ficar da coisa Ai, tô nervosa Eu tô fazendo alguma coisa de errado? É sério? Ah, eu acho que não Aqui, ó Não tô, né? Acho que tá certinho Não tô andando tão devagar? Não sei Mike, tão rindo ali atrás Alá! Mike, tão rindo de mim Tem alguma coisa no vidro? Tão rindo de mim Tá todo mundo rindo Mike, o que que tá acontecendo? Você vai se perder com esse carro em Londrina Eu vou É, tem isso de dirigir aqui O pessoal é tudo louco Já começaram tudo a cozinhar Não tô fazendo nada de errado Você que tá fazendo cagou É cagada que você tá fazendo O que que eu tô... Me explica Não sei, você não tava dando seta Indo indo, indo Alguma coisa assim? Não, eu tava dando seta Indo Então não sei Nossa ideia Pode ser Quero dar uma parada aqui Pra ver se tem alguma coisa no carro De errar Ah, não sei Para aqui Eu só ganho É Especial Quero dar uma parada aqui Mas não sei Mas não sei Puto que eu vou dar uma parada aqui Não sei E não sei Ah 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 Acho que eu já sei o que estava acontecendo Nossa, o que é isso? Eu não sei quanto é isso Nossa, mas... Meu, o que é isso? Não estou achando graça Espeitado do negócio Você estava dando a passar vergonha na rua O povo puzinando para você Não estou achando graça ainda, meu irmão Sério? Como é isso? Por que você rasgou tudo, Alane? Por que você passou você? Você ficou brava? Claro que fiquei! Bom, você acha que é assim? Eu estou com fome, vamos comer Agora você pega esse aqui Vou jogar aqui dentro do carro Vou jogar em você já Não achei graça nenhuma Ah, então eu não vi disso Não, 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 imagina Ah, não sei, né? Nossa, o Mike, eu não achei Você vai ligar no meu pé ali ainda o negócio? Claro, meu! Vamos, vamos, o que eu quero comer, Alane? Mike, eu não vou mais almoçar Por que? Olha a vergonha que você fez eu passar no meio da rua, Mike Você quer que eu colo outra ali para você? Não, eu quero que a gente vá embora Sério? Sério Você quer ir embora mesmo? Quero Ah, eu estou com fome Ah, você come lá na sua cozinha, tá? Então você deixou ali então para eu comer Você não vai fazer outra coisa, né? Você não vai colocar outro, né? Não! Eu tenho medo de eu entrar aqui dentro e você mandar alguém com você Vai, Lu! Eu não estou achando graça Ai, rapaziada, mano, que sal, velho Meu joelho Bate a cabeça aí na porta Ai, eu não estou achando engraçado Rapaziada, vocês tinham que ver a cara dela na hora que ela viu a placa ali atrás Ai, ó, nem liga mais, estou nervosa Que engraçado, velho, que engraçado Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo Se inscrever no canal para me trazer mais trollagem igual essa Ó, se inscreve no canal dela lá também, ó Ela é uma boa menina, é muito legal Gente, eu sou legal, mas quando mais me deixa bravo Brava, eu fico muito brava mesmo Mano, nunca ouvi tanta buzina de uma vez só E bom, por hoje é só Vamos ensaiando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu e foi E até a próxima